Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Laranjada e dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês Facecam E aí galera, Facecam E eu tô falando baixo porque já tá de madrugada aqui, né? E eu já tô deitado de boas Mas vamos gravar um Skywars aqui, um desafio que os inscritos mandaram a nova série do canal aí Desafio dos inscritos Vocês mandem desafios aí nos comentários E eu vou tentando fazer um Skywars O desafio do meu colega foi pra eu matar os caras na mão, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso Então vamos para o vídeo Galera, tá começando aqui E eu não sei gravar de Facecam, né? E sei lá, muito estranho essa parada aqui E eu tô nesse servidor aqui muito foda Eu gostei muito dele Mas pra coisar ele é meio bugado Que tem que quebrar as coisas aqui E meu dedo fica na frente da minha cara Galera, eu vou tentar não colocar muito meu dedo na frente da webcam Vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir Porque... Puta que para aí, meu filho O arco é feio Não dá Não dá Vou pegar aqui a espada Pera aí A espada O arco é fecha Pronto Eu vou ter que ficar com o dedo na frente, né? Porque senão Porque senão Eu não vou conseguir Eita porra A espada já tava morrendo aqui O cara pediu pra matar os caras na mãozinha, velho Sério? Sério? Isso que desafia o troll, hein? Valeu, seu bosta Seu bosta Vou tentar ficar com o dedo não na frente Pode colocar a armadura, tá? A gente só pediu pra matar na mãozinha Eu só não mando o print Porque eu não sei mandar printz E a porra do meu dedo tá na frente, né? Mas eu não tô nem aí, caralho Essa porra aqui, ó Não me deu assim em paz Será que você tem um e ele? Deixa eu dar uma fachada nele, galera Deixa eu dar uma fachada nele Meu Deus Entrou o vovô Vamos brincar Vamos brincar Mata ele, cara Vai de trás, mata ele Ai, viado Filha da puta WTF Também tem o flash, viado Tenta vir Tenta acertar, viado Vou te derrubar Não tô nem aí com você Errou Não tô nem aí pra desafio Tô nem aí Tô nem aí pra desafio Eu mato mesmo Eu mato mesmo Desafio é o caralho Nós não cumpri desafio não Aqui nós é BR Ru Nós é BRzão Tá ligado? Deixa eu subir nessa porra Aqui, caralho Acertar a flecha no cu dele Toma, viado Eu errei a porra da flecha Acertei, viadinho Vamos focar ele, cara Do outro lado do mundo Vamos tentar Matar ele com a mão Não Você não vai me dar flechada Você não vai me dar flechada Seu viado Vamos tentar ir aqui, galera Com meu dedo na frente da webcam Nós vai tentar matar ele mesmo Aqui nós é vida louca Tá ligado? Se eu matar ele Já tô felizão Sai, viado Você não vai me matar aqui não Moleque O nome do vídeo Se eu matar essa porra Desse cara Vai ser punho de aço Vamos tentar vir aqui O cara tá vindo Frenético Eita porra Eita porra O bichão vindo O bichão vindo O bichão vindo O que se fudeu aí Por último Tá Vai todo mundo pro saco, viado Matei um Matei um Matei o outro Eu ganhei a porra da partida Meu Deus, galera Não, que mito eu sou Não, galera Vocês viram, vocês viram, né Eu matei os dois caras Eu derrubei um E o outro Matei com o último hit Com a mãozinha Mesmo que eu tenha trollado no começo Eu só dei um hit nele com a flecha, né Mas ele não foi nada E eu matei o Galera, então esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o seu like Usando aí Pra me ajudar E eu perdi, né 60 inscritos Com o bug do youtube Aquele bug lá Do satanás Que eu perdi 60 inscritos E galera Vão Chegar a 200 Até semana que vem Né galera Se a gente conseguir Vou estar feliz Do coração Vamos continuar Com o canal Postando vídeo Diário Muitos diários Mas galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o like Se você não gostou Fala Porque você não gostou Avalie o vídeo Aí galera Valeu E até a próxima